Vamos começar, vamos começar Falou de putaria? Eu logo lembrei do DJ KR3 Minha nota pica Barulhando becos e viada DJ KR3, tá lançando mais uma danada Gruda xereca na pica Que por dentro a pica some Xereca come, come Xereca come, come Gruda xereca na pica Que por dentro a pica some Xereca come, come Xereca come, come Gruda xereca na pica Que por dentro a pica some Na quebrada ela é conhecida Como a piranha do bonde Na quebrada ela é conhecida Como a piranha do bonde Eu mano, eu mano, eu direita do cano Já vinha, tu corresponde Sustenta, sustenta Sustenta, ele o pouco se come Sustenta, sustenta Sustenta, ele o pouco se come Sustenta, sustenta Sustenta, ele o pouco se come Só mandelão E bolando ela vem E os quebrada se solta Joga a bunda, ela vem E os quebrada se solta Caralho Caralho Sacode tudo Não faço isso, turma louca Caralho Caralho Sacode tudo Não faço isso, turma louca Caralho Caralho Sacode tudo Não faço isso, turma louca Caralho Se solta Sacode tudo E aí, KR3 Dá 17 nos bailão Só dá você, molecão Não, não Esse é o DJ KR3 Atrasando o cocôzinho delas E aí, KR3 Solta mais uma pro bailão estralar, vai Vem para cá, cacereca do mal Para cá, cacereca do mal, vai Vem para cá, cacereca do mal Para cá, cacereca do mal, vai Vem para cá, cacereca do mal Para cá, cacereca do mal, vai Para cá, cacereca do mal Para cá, cacereca do mal Para cá, cacereca do mal Vem para cá, cacereca do mal